Eu não sou santo Um outro barco e outro na missa Só dando bolha de chá Olha eu fazia milagre Ajudava os pobres a ganhar na loteca E em um novo virava peteca E as favelas eu ia urbanizar E também mandava um mensageiro Que nas cadeias fazia minha vez Libertava as tripas dessa elite bandida E os ladrões de gravata metiam no chate Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Um olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá Um olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá Eu só não dava colher Um comédia que só sabe atrasar Caduendo sapato eu me tinha o cacete E logo em seguida mandava enfocar Sim, mas para um bom malandro Que nunca fez nem faz covardia A ele eu dava toda regalia E só ia na boa pra se adiantar E só ia na boa pra se adiantar Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Já ia malandrado Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Um olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá Um olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá Eu ainda morava no morro No barranco teria uma linda capela Onde o povo rezaria e acendia a vela Construía escolas pras crianças estudarem Em seguida mandava fazer o católico E botava o nome do santo bendito Era preto, branco, era tudo bonito E quem fosse amigado era obrigado a casar Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Já ia malandrado Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado E mas o olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá O olho no barco e outro na missa Só dando bolha de chá Eu não sou santo Se eu fosse santo estava voltado Já ia gente boa Eu não sou santo Se eu fosse santo Estava com o homem Um olho no padre E outro na missão Sota no colher de chão Um olho no padre E outro na missão